essa aqui eu vou gravar porque essa aqui o Júnior de Bahia só joga o loco, é todo inchado aí, bora ver pela saco eu vou te comer dentro da tua casa, eu vou te pegar na faca safado, tu vai ver eu peguei ela na tua bunda, se tu não vem até mim eu vou até tu safado, cadê esse cachorro mano, tem um vagabundo aqui ó o lobo morreu, se prepara, comigo o bicho pega calma aí, calma aí, partiu o matador de corno, puxou pela direita, desceu aqui embaixo, o catinga de chifre, cadê esse filho de uma égua eita desgraça, vem corno, toma no oi safado, calma aí, calma aí, calma aí ó o pé boi, agora pegou hein Gucci, vou invadir, vou invadir mano, eu sou um jogo doido mano aqui não tem esse negócio não, se levanta, se levanta, se levanta, mas tem corno aqui na fita, partiu o matador de corno vem cá, mataram esse filho de uma égua, tem mais boi aqui, tem mais boi aqui mano tá fedendo, tá fedendo, vai, 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 vai desgramado, tem corno pelo aqui mano, tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo ó o pé boi, vou pegar por trás oxi, levei dois, partiu o matador de corno, pega, troço de árvore vem cá, filho da beba, descomungado, toma calma safado o que eu aprendi foi com vovô, boi e corno, aqui a gente corta pelas pontas chupa essa daí, bote, bote, sei lá o nome desse corno pegar o baiano, o baiano vai entrar, não tá aqui, falou não, falou não, falou não vem cá vagabundo, oxi oxi Jô não tá velho olha a cueca que tá cagada, esse aí tomou um susto do medonho mano vai morrer pelo chefe, acaba safado, vem cá eita que é uma coja, puta que pariu meu irmão que tinha muito corno aí junto, apregado mano parecia um Nhi macho oxi bicho eu não matei ninguém mano, era tanto do chefe que enganchou dois aqui ó, dois aqui ó mata oxi vem cá, fica quietinho aí, vem cá bote, de novo bota a cabeça aí, vela da... vamo as erruelas, chupa essa daí ai galera, corre tão metendo bala em tu, malandro corre malandro, corre malandro, tem um cabo aqui ó sou nojento, eu vou pra cima, velho, vem cá, eu azurei ó ai é, segura aí essa manga oxi filho da beba, tem uma atrás de mim mano, não atira não vem cá safado, peguei aí de frente, eu sou um animal, vai toma cachorro, que é faixa preta porra vamo lá, vamo lá galhão, se cuide, se cuide aí que o negócio aqui tá embaçado hein mano jogaram fumaça aí, jogaram fumaça pra azurei a corno, vai entrar ai dentro, vai morrer viado toma nas orelha o que é isso, vai, como é que tá, como é que tá o bagulho aí mano demais fica ligado aí, fica ligado aí, velho, tá correndo, tá com medo é mano pra cima porra, olha ali ó bota na conta do papa deixa comigo que eu derrubo então já era e aí digão, gostou dessa? uia, passou um laranja ó isso zé, isso zé doidinho fica safado eu vou dar um jeito nesse chifruto toma cachorro, desce daí luco desce daí malandro, desce daí tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem saiu essa daí tem mais, a bicha tá amolada a bicha tá amolada ó espinhaço, morre como gado e aí tem mais um aqui, tem mais um aqui ó tem mais um aqui ó cão se é doidinho aqui ó detur Curoro pegando a skill aí em, Deus Imperador sobe o jumento, homem burmo nós dois, nós dois, nós dois invadir, 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 aqui é tudo nosso tô indo, tô indo, tô chegando, tô chegando vixi, não morreu? pode vixi, o homem escapou ali, mano já tá embaçado aqui, ó pra que esse cara não escapou aí, mano encheu a bubucha dele de bala tô com uma barriga bem cheinha, não morreu vixi, 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 vixi Oxi, pulei pro lado Erraram, deu só um pé Vou cortar o kit dele aqui de faca Creu, meu filho, é creu É creu, legendário Não vacilo ele não, você tá jogando contra o Galeano Meu querido E aí galera, brigadão pela presença, brigadão Pela live, brigadão pelo like, brigadão Pela companhia, fica todo mundo com Deus aí Até a próxima aí, junho baiano Tô decepcionado Viu mano, meu filho É frouxo, com a sua live Todinha com o rabo até as pernas Assim ó, não tava O rabo dele não tava assim não, tava assim pra dentro Pegando assim pra paz dos peitos Quando o cachorro é frouxo mesmo Valeu, junho baiano Valeu galera da S, tamo junto aí mano, fui Valeu, cambada de corno Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau